Dia 25 de maio comemora-se o Dia Nacional da Adoção e o Grupo Semente, uma ONG anexa ao Conselho Tutelar de Jundiaí, promove até sábado uma série de atividades gratuitas. E segundo o diretor financeiro da ONG, vem reforçar a importância da atuação do Grupo Semente na vida de tantas pessoas que sonham em adotar. O trabalho que o GA, o Grupo de Apoio à Adoção Semente, realiza, ele tem um cunho social muito grande, por quê? Ele atua junto às famílias, aos pretendentes, aos casais, todos aqueles que desejam adotar. Segundo o diretor, a adoção não é um processo tão simples quanto se imagina. Pensando nisso, o Grupo Semente, que existe oficialmente desde 2013 em Jundiaí, promove encontros mensais com diversos grupos. Essas reuniões são exclusivamente para isso, para tirar dúvidas, apoiar aqueles que estão no processo de adoção e também para dar um suporte para aqueles que já adotaram. Agora, para falar sobre a adoção na prática, a TVE foi até a casa da Marcela, uma professora de 42 anos, para ouvir uma história surpreendente. Depois de quatro anos de espera e apoio do Grupo Semente, ela teve uma realização dupla de sonho, com a adoção dos irmãos biológicos Isabela e Danilo. Eu lembro até hoje, o dia que eles me ligaram, eu estava no meu trabalho, e aí eu vi uma ligação perdida do fórum, aí sabe quando o coração dispara? Ai, meu Deus, podia ser, mas também podia não ser, né? Aí eu liguei no fórum, aí a moça, com quem você quer falar? Eu falei, ai, não sei, descobre aí, porque ligaram para mim. Não, mas quem ligou? Eu falei, não sei, mas pergunta aí. Aí a Ana, a Ana veio falar comigo, e eu estava na secretaria da escola onde eu trabalho, e aí a Ana falou assim, você está preparada? Eu falei, por quê? Porque a sua filha chegou. Nossa, eu lembro, eu comecei a chorar muito lá na secretaria, ainda as meninas. Nossa, o que foi? Não fica triste. Eu, não, mas eu não estou chorando de tristeza, estou chorando de alegria. Desde que chegaram ao seu novo lar, segundo Marcela, Isabela, de quatro anos, e Danilo, de seis, são criados por ela e pelo pai, Fernando, à base de muita confiança. Os dois sabem tudo sobre suas origens. Mas a fórmula para esse bolinho aí crescer, segundo ela, depende de cada família. A família está unida, né? A família abraça a causa. E quando eu digo a família, não é nem só as crianças do meu marido, mas a família toda, meus pais, minhas irmãs, minhas tias. Então, todo mundo adotou eles, né? Eles foram adotados por todos. Então, eu acho que isso faz a diferença. E essa timidez dos irmãos? Ah, mas foi só no início da reportagem, viu? Não demorou muito para eles se soltarem, brincarem no quintal, relembrarem fotos antigas e curtirem a família, que no final de tudo, também adotaram. E para deixar todo mundo emocionado, mostraram o presente que fizeram na escola no último dia das mães, cheio de elogios e, acima de tudo, muito amor. Boa cozinheira, linda. Cuida de mim e do meu irmão.